Mais de 30 quilos de crack foram apreendidos no Vale do Aço. Um homem que já era monitorado pelas Forças de Segurança, ele foi preso no momento em que entregava a droga. Ué, parece que tá até... Aquilo é o quê? Uma identificação, ô diretor? Trem de desenho lá, Mani? Olha lá. Olha lá, um trem de desenho lá. Que desenho é o quê? Tá escrito 100% estralado? Cruzcredo. Ô, Gisele Ferreira! É, Gisele! É, esse 100% estralado aí, ô Gisele, quem quer apoiar a polícia nessa apreensão aí, hein? Nico, esta ocorrência contou com o apoio do GAECO. Os policiais passaram a monitorar este suspeito, um homem de 40 anos, em um prédio. A movimentação dele é em um prédio na rua Ilhéus, no bairro Veneza, que é em Patinga. Este suspeito foi abordado e com ele, ele estava com uma sacola. Nessa sacola, tinham ali três barras de crack. Já no apartamento dele, a polícia encontrou a maior quantidade de drogas. 28 barras de crack e uma barra de cocaína prensada. Nico, o homem confessou à polícia que comprou todo este material por 800 mil reais e que toda essa droga ele iria vender e renderia para ele cerca de 2 milhões de reais. Mas ele não forneceu mais nenhuma informação para a polícia, nenhum detalhe de como adquiriu essa droga. Este homem foi preso em flagrante. Os policiais militares ainda apreenderam outros objetos com este suspeito e a quantia de 2.900 reais. E o material foi entregue na sede do Gaeco, aqui em Ipatinga, e com o homem. E o homem foi preso em flagrante. Ele estava, como ele estava em uma moto, este veículo também foi apreendido e levado para o pátio credenciado da polícia. Nico? Obrigado, Gisele. Lá na imagem é o ligeirinho, né? O que está ali, né? Delivery ligeirinho, a turma colocou. Olha lá. É o 100% estralado. O que é estralado, hein, diretor? Olha o diretor, não sei o que que é isso, não, ninguém... É, graças a Deus, não sabemos esse trem, não. Você sabe, Panterinha, que esse negócio é 100% estralado? O que é isso? Cruz credo. Misericórdia.